Aleluia! A mentira é quem está nos atrasou Chegue aqui em casa e basta estar sentado Já tem um diabo, ai da mentira Sai do pecado, não espere Fez como um canto de rato Um chifre, que guarda de monstro Ele é as que ensina a terra Ele é o que ele quer E pode dar uma mulher Ninguém atraente pra roubar sua fé Vigia então o marão pra continuar em pé Ele é todo lugar É o mundo meu que ruge Ficar coração é atitude O domingo O procedimento é forte Só que ele não sobe isso Eu sei que ele está Por isso comigo, por mostrar que Jesus deu o caminho Agora só sai feita Venha comigo que seja quente De pisar na serpente De pisar na serpente De pisar na serpente De pisar na serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Eu não faço mais autoridade de serpente Pisa, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa na cabeça dos perfeitos Em nome dos seus corpos, com todas as correntes O diabo se levanta, o cheiro sai Ele vem com tudo na boca fecha Chega até te servir, te oferece embora as fitas Maconha, cocaína, te apresenta Pra admira, vencer e pomagina E eu vou ter um outro de herança Sua mente te deixa de cabeça quente Eu sou pelo seu fomento Eu sou pelo seu fomento Eu sou pelo seu fomento Mas o santo brindola com o céu Eu sou pelo seu fomento Já está consumado Não há mais condenação Perdoa, despega pelo meu coração E agora eu te digo Eu não sei se aceito a Cristo Eu sou pelo autoridade de pisar o inimigo De pisar o inimigo Pisa, pisa na cabeça dos perfeitos Pisa, pisa na cabeça dos perfeitos Pisa, pisa na cabeça dos perfeitos Eu sou pelo seu fomento 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 Pisa, pisa na cabeça dos perfeitos 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 Obrigado.